Sejam bem-vindos ao canal, o Foco é Cê! Vem novidades aí, e esse canal é a nova boneca da Jessy! Eu não falo de 14 prazo, a nova boneca do Lucas e da Gi! Ai, como ela é fofinha, vai ser da minha coleira! Se você quer uma boneca dessa da Jessy, deixa bem rosa, dá like e se inscreve aí! Vizinha, acaba com esse vilão agora! Não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal! Oi, Gi, tudo bem com você? Vamos derrotar o Doutor Mau Mau! Um, dois, três, ois aventureiros! Eu vou evoluir pra Super Ursa! O Aventureiro Azul é lindo! Ai, acho que eu tô amando! O Lucas é uma criança no corpo de um adolescente! Aqui você pode viver o seu sonho! Eu sou a Aventureira Rosa, e eu tenho a força! Eu quero lutar! Jessy, Jessy, Jessy!